Olá, segunda-feira, dia de vídeo e hoje um vídeo que vocês, eu tenho certeza que vocês gostam, que é conseguir inscritos e dessa vez conseguir inscritos organicamente, sem troca de inscrição, porque isso não é permitido na plataforma e também sem compras, sem comprar inscritos, não há necessidade disso. Se seu canal crescer organicamente, com certeza terá sucesso aqui na plataforma. Chamada para ação, não peça para as pessoas se inscreverem no início do seu vídeo, peça o like, é tanto pedido que o espectador acaba esquecendo, por incrível que pareça, e também desgostando da coisa, deixe para pedir uma vez só no vídeo e mesmo assim, ou no meio ou no final, nunca no início do vídeo, tá? As pessoas ainda não sabem o que é que você está apresentando, então é bom que você peça depois que ele já está vendo o que é que você está mostrando para ele. Segunda coisa, mostre o que você promete. Se lá no seu título você está dizendo que vai ensinar a consertar um carro, conserte o carro. Prometa, cumpra. Aqui na plataforma funciona assim, você promete, cumpriu, o pessoal gosta. E aí, com certeza, você terá também inscritos por causa disso. Terceiro, divulgue sempre para seu público-alvo. Família não é público-alvo. Um parente seu, ele não está interessado em... Por exemplo, um parente meu não está interessado em saber como é que funcionam as coisas aqui no YouTube, não é? Ele não tem interesse. Então ele vai se inscrever uma vez e acabou, não vai ver mais seus vídeos, a não ser que você tenha um nicho que realmente chame a atenção para todos os tipos de público, tá bom? Tenha frequência e regularidade, mesmo que poste um vídeo por semana. Se você postar um vídeo na terça-feira, às 4 horas da tarde, sempre poste às terça-feira, 4 horas da tarde. Mas tenha a frequência. A frequência é muito importante para que a pessoa saiba que você tem vídeo. Então ele vai acabar falando para fulano, para ciclano, de que tem um vídeo naquele dia, naquele horário do seu canal. Para a pessoa ver, a pessoa vai lá, se inscreve no seu canal porque você cumpriu a sua frequência. Número 5, gere mais visualizações como criando boas capas, criando bons títulos, ter retenção é importante. Então se você faz uma boa capa, um bom título, com certeza você vai ter mais visualizações. E as pessoas visualizando seus vídeos, com certeza, se é a primeira vez, ele gostar, ele vai se inscrever no seu canal. É mais uma forma de você conseguir inscritos para o seu canal. Sexto, provoque curiosidade no seu espectador. Com a boa thumbnail, você vai ver a thumbnail que eu vou fazer nesse vídeo ficar massa. E também o título, deixar a pessoa curiosa para clicar ali e ver o que está acontecendo, qual é o seu conteúdo realmente. Isso, deixar a pessoa curiosa é muito bom. Isso traz visualizações e inscritos. Sétima e última, divulgue suas playlists. Para que? Eu vou continuar batendo nessa tecla, enquanto eu puder, eu vou continuar batendo nessa tecla. Gente, é muito interessante vocês manterem a pessoa, o espectador, no seu canal. Ou seja, se você manda só um vídeo, um link de um vídeo para ele em suas redes sociais e tal, o que é que vai acontecer? Ele vai assistir aquele vídeo e vai ter como sugestões outros vídeos de outras pessoas. Não é nada legal isso. Então, se você manda a sua playlist, o que vai estar ali são só seus vídeos. Então, ele vai sempre estar vendo os seus vídeos e não vídeos de terceiros. Isso é interessante porque aí você consegue o engajamento, retenção e, com certeza, novos inscritos. Quem gostou desse vídeo, vai largando o like. Quem caiu do céu, se inscreve aqui no canal. Marca o sininho de notificações para receber notificações, tá bom? Então, compartilhem e comentem. E não é bom pedir tanta coisa assim, mas no finalzinho vale tudo, né? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, como sempre, me despeço de vocês com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! 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 Obrigado.